Oi, oi, como é do meu coração? Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje é o primeiro vídeo de 2020, isso mesmo, e eu, pra não perder o costume, tô fazendo o primeiro vídeo de 2020 Igual o primeiro vídeo de 2019, que foi o meu primeiro vídeo no canal, que foi as 5 músicas mais tocadas E hoje eu tô trazendo as 5 músicas mais tocadas em 2019, vamos lá começar E olha, deixa eu dizer um negócio, no final do vídeo vai ter uma novidade pra vocês E amanhã, sábado, o canal está fazendo o ano, isso mesmo, então muito obrigado por estar me acompanhando durante esse ano todo E já quero agradecer a vocês, amanhã o canal faz o ano, hein? Vamos lá, pra começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E fique ligado todas as sextas e sete horas da noite, porque vai vir vídeos top esse ano, tá bom? Então vamos comigo começar o vídeo A primeira música mais tocada em 2019 foi uma música da sertaneja Marília Mendonça A música Todo Mundo Vai Sofrer, que foi uma das músicas gravadas no projeto dela Todos os Cantos Então roda o VT, que vai passar um pouquinho dessa música que arrasou o ano todo A música mais tocada em 2019, pode soltar E aí, curtiram, rever essa música que foi mais tocada em 2019? Pois é, agora vamos pra segunda música mais tocada em 2019, que foi a música Tijolão de Jorge Mateus Isso mesmo, roda o VT, que essa música também é top Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão, que só mandar mensagem e faz ligação se eu ver Traz o vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um triz E matar não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão, que só mandar mensagem e faz ligação se eu ver Faz o vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por um triz E matar não, essa internet virou arma na sua mão A terceira música mais tocada em 2019 foi a música Vou ter que superar de Matheus e Cauã, participação de Marília Mendonça Isso mesmo, gente, eu tive que ler aqui, porque eu esqueci o nome da música, tá? Então roda aí, vou ter que superar de Matheus e Cauã e Marília Mendonça Roda o VT Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Marília Mendonça Matheus e Cauã Obrigado, meu amor A quarta música que a gente vai soltar agora pra vocês é a música Uma das músicas mais tocadas do embaixador Gustavo Lima É a música Milu, que ele lançou em 2019, foi um estouro, né? E em várias festas ele tocou essa música e todo mundo gostou Então pode soltar aí pra vocês ouvirem a música Milu de Gustavo Lima, o nosso embaixador Rola o VT Você fica Milu, e Milu, e Milu Tindo E eu fico nu, fico nu, par caindo E eu fico nu, fico nu, par caindo Pra fechar com chave de ouro esse vídeo Vamos lá pra última música Que é a música Quando a Belle Bater De Luan Santana Um estouro também nas plataformas digitais Que foi top demais as músicas dele Uma das músicas mais tocadas dele, né? E a quinta música mais tocada em 2019 Então roda o VT Porque essa música foi um estouro em 2019 E vale a pena ver ele novo Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a Belle Bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a Belle Bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é de nós Com a mãozinha lá no céu Assim de um lado pro outro E aí, gostou desse vídeo? Fora essas cinco músicas que foi mais tocado em 2019 Teve várias músicas como Supera de Marília Mendonça Cheirosa de Jorge Matheus E Contatino de Léo Santana Essa foi a música mais destaque Fora as cinco que eu já falei no começo Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Agora vamos soltar a novidade do canal Que vem eu e outra pessoa Trazendo essa novidade pra você Então roda o VT Oi, camada do meu coração Tudo bem com vocês? Com mim está ótimo Meu nome é Thiago Meu nome é Lunara E hoje estou passando aqui para falar Que nós estaremos comandando O Fique de Olho no BBB E dia 17 nós vamos estrear aqui no canal Então, fique de olho Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E também espero que você tenha gostado Da novidade do nosso canal Muito obrigado Lunara Por estar nessa comigo E é isso aí Um beijo Feliz ano novo pra vocês Espero vocês sexta-feira Aqui com qualquer um convidado que eu trazer Tá bom? Um beijo e tchau, tchau